Música Há quem diga que eu dormi de tocar Que eu perdi a boca Que eu fugi da briga Que eu caí no caio e que não vi saída Que eu morri de medo quando o pau quebrou Há quem diga que eu não sei de nada Que eu não sou de nada e não peço desculpas Que eu não tenho culpa, mas que eu dei copeira E que Durango que de quase me pegou Eu quero é botar Meu bloco na rua Brincar Botar pra gente Eu quero é botar Meu bloco na rua Xingar Pra dar e vender Eu por mim Queria isso e aquilo Um quilo mais daquilo Um grilo menos nisso É disso é que eu preciso Não é nada disso Eu quero é todo mundo Eu quero é todo mundo Nesse carnaval Eu quero é botar Meu bloco na rua Brincar Brincar Botar pra gente Eu quero é botar Meu bloco na rua Xingar Pra dar e vender Pra dar e vender Eu por mim Queria isso e aquilo Um quilo mais daquilo Um grilo menos nisso É disso é que eu preciso Não é nada disso Eu quero é todo mundo Nesse carnaval Eu quero é botar Eu quero é botar Meu bloco na rua Brincar Botar pra gente Eu quero é botar Meu bloco na rua Xingar Pra dar e vender Eu quero é botar Meu bloco na rua Brincar Botar pra gente Eu quero é botar Meu bloco na rua Xingar Pra dar e beber Pra dar e beber